Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, hoje resolvemos trazer a tag Eu Nunca com água, porque a gente não bebe, né? Então a gente trouxe com água. Eu pedi pra vocês me mandarem as perguntas, assim, as opções de Eu Nunca lá no Instagram. E vocês mandaram vários. Então se você não me segue lá, já segue aqui. Vou deixar aqui, ó, passando aqui embaixo. Pra você não perder mais nenhum vídeo, pra você poder interagir. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like pra me ajudar na divulgação. E vamos lá, pra não ficar muito grande. Pode. Bom, vamos começar. Eu nunca... É assim, gente, pra quem não sabe. Eu acho que todo mundo sabe, mas pra quem não sabe é assim. A gente vai falar, eu nunca fiz isso. Aí se a pessoa nunca fez, a pessoa não bebe. Se a pessoa já fez, ela bebe. Eu nunca repeti de ano. Já? Não. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca peguei o boy da amiga. No caso. Do amigo. Bebe. Eu não lembro, eu acho que não. Já é assim. Já é assim. Eu nunca peguei o boy da amiga. Eu não. Não, nem. Também não. Ah, eu já. Não, mas assim, tipo assim, eu não era namorada dela. Eu era o menino que ela gostava. É o boy da amiga. Ah. Eu. Não é. Falsa. Eu era... Não, gente, mas eu era novinha. E denorem, tá? Eu nunca dei PT. Eu nunca. Você já. Ah, eu já. Nossa, eu sou muito ruim de memória. Eu tenho que beber. Tá aí. Eu nunca dei PT, gente. Eu nunca bebi. Eu nunca. Já sim. Ah, mas pouco. Pouquinho. Eu nunca fiz xixi na praia ou na piscina. Já disse. Bebe, amor. Todo mundo que vai na praia dá uma mijadinha. Bebe. Eu não. Todo mundo que vai na praia dá uma mijadinha. Eu nunca fiquei bêbada. Eu nunca. Eu já. Ah, mas não faz... Não, porque PT é PT. Quando você fica muito mal e, tipo, vomir, você passa mal, é bêbada. Ah, eu fiquei com o PT. Tem vergonha, não? Eu nunca derrubei docinho no chão e peguei de volta e comi. Ah. Eu acho que deu ruim. Não é. Tu nunca derrubou um docinho pro meu? Não. No chão, peguei de volta e comi. Eu já. Então, tu bebe. Eu bebo, amor. Inigente. Amor, amor. Quem já fez, bebe. Você não falou que ficou bêbada e bebeu? Ah, tá. Bebe aí quem também já fez isso. Ah, tá. Se já fez, bebe. Vita é muito lenta. Eu nunca... Eu nunca comi algo escondido pra não dividir. Eu já. Todo mundo já. Eu nunca desmaiei. Eu nunca desmaiei. Uma vez eu fui atropelada. É, eu desmaiei. Eu nunca. Eu nunca briguei na porta da escola. O que é brigar na porta da escola? Briguei, não. Eu apanhei mesmo. Mas não foi culpa minha. Eu já te expliquei isso. A menina, ela era revoltada. Ela me bateu. Eu não tinha feito nada. Eu te juro por Deus. Sabe? Nossa. Eu nunca saltei a geladeira de madrugada. Tu nunca. Tu tá avançada, hein? Tu nunca bebeu? Nunca saltei a geladeira de madrugada? Não, não. Não, não. Eu nunca menti pros meus pais. Mãe. Eu nunca fiquei com alguém pra colocar ciúmes em outra pessoa. Eu nunca. Não é eu? Nunca. Que milagre. Nenhum dos dois bebeu. Eu nunca fiquei dois dias sem tomar banho. Tu fica até hoje. Mentira. É, me derruba. Mentira, gente. Fica não. Eu nunca fiquei com mais de duas pessoas no mesmo dia. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca passei vergonha na família do crush. Eu nunca passei vergonha na família do crush. Eu nunca, crush. Você. Já passou vergonha na vergonha, então? Acho que não, né? Acho que a gente tem muita intimidade. É, acho que não. Eu nunca sonhei que estava sendo traída, traído, e acordei com raiva. Eu sempre sonho que a vida tá me traindo. Acho que isso é um sinal, hein? Eu nunca. Polêmico. Eu nunca traí. Gente, não traí ele, e nem ele me traiu, né, amor? Fala, amor. É? Você nunca me traiu. Não foi com a gente, entre si, mas já em outros relacionamentos. Infelizmente, não nos orgulhamos disso. Eu nunca dormi separado ou brigado. Eu nunca passei comida mastigada pra boca do mozão. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Bebe, irmão. Normalmente, eu tô viajando. Não é pra beber, não. Você já beijou alguém do mesmo sexo? Não. Então, por que tu bebeu? Eu te mando beber. Ai, idiota. Gente. Ó, corre essa parte. Eu nunca. Eu nunca deletei comentário de hater. Então, gente, o Vitor, no caso, não tem hater, né? E eu comecei agora, então também não tenho. E nunca deletei nenhum comentário, não. Eu nunca matei água. Tua água tá acabando, hein? Tá dando ruim. Vai acabar o seu nunca. Não, quer dizer, vai acabar a água, mas não acaba o seu nunca. Eu nunca... Eu nunca beijei um estranho. É, eu já. É, eu já. Ele é muito cara de pau, cara. No caso, um não é estranho, né? É. Eu nunca me apaixonei à primeira vista. Ah, eu já. Eu tenho que beber. Ah, eu também. Eu tô confuso. Com quem? Sei lá. Falta para a conversa. Mas, dando continuidade, se vocês escutarem algum barulho, gente, me perdoem, mas eu tenho que gravar e fazer o quê? Eu nunca segurei vela. Eu nunca me apaixonei. É. Incluso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto